Música Meu chuchuzinho, meu denguinho, meu tudo, minha paixão Te fiz esta mensagem de amor E te envio de todo o meu coração Para que saibas que o meu carinho é tudo teu Se eu procurasse as palavras mais belas do mundo Jamais conseguiria expressar o amor que sinto por você, meu bem É algo além da razão E também além da imaginação que só um coração apaixonado É capaz de sentir Eu te amo, te amo tanto, tanto Pela sensibilidade que lhe torna especial Em um mundo tão comum, tão difícil Existem pessoas que convivem anos e anos com a gente e pouco acrescentam Outras, pelo contrário, surgem em nossas vidas e sem que a gente perceba Gravam o nosso nome em sua existência Há pessoas que marcam nossas vidas Você marcou a vida desse mineirinho apaixonado Eu preciso tanto de você Não sei se dá pra entender Nem a distância, nem a saudade, nem a ausência pode tirar de nossas vidas o que nos torna tão especiais um para o outro Quantas e quantas vezes o destino nos coloca em situações complicadas Parece que ele gosta de brincar com a gente Pois em nossos corações quase nunca se apresentam os caminhos retos e grisos Mas sim cheios de obstáculos A vida é assim, meu bebê E talvez seja por isso que sofremos tanto O amor nos empolga tanto, não é? E nos faz sofrer Pela distância Pela carência de ter alguém do lado Chuchuzinho Chuchuzinho, se tudo fosse claro e de fácil entendimento Os relacionamentos amorosos seriam como contos de fadas Mas sabe, meu docinho de coco As pessoas não se tornam especiais pela maneira de ser ou agir Mas sim se tornam especiais pela profundidade com que atingem os nossos corações Que nos leva a viver e sonhar intensamente E eu posso te dizer sem sombra de dúvidas Que é você A minha verdade É que você é especial Você acende o fogo da minha paixão Me deixa assim todo liçado de amor, de paixão, de desejo Carente Pelo teu carinho Carente de amor Por você Te amo tanto Te quero tanto na minha vida Você É a minha doce paixão Te amo Simplesmente te amo Gostou desta mensagem de amor e paixão Carinho, desejo, loucura, sedução? Não deixe de conferir a sua inscrição em nosso canal Vamos ser o maior canal de amor e paixão De toda a internet Vamos espalhar o amor em todos os cantos do mundo O que é a minha vida? Vamos ser o maior canal de amor e paixão E a minha vida Vamos ser o maior canal de amor e paixão O que é o maior canal de amor e paixão Vamos ser o maior canal de amor e paixão Vamos ser o maior canal de amor e paixão Vamos ser o maior canal de amor e paixão Vamos ser o maior canal de amor e paixão Vamos ser o maior canal de amor e paixão Vamos ser o maior canal de amor e paixão Vamos ser o maior canal de amor e paixão Vamos ser o maior canal de amor e paixão Vamos ser o maior canal de amor e paixão Amém.